Música Você tem amigos da peça E eu só tenho o Zé Pra consolar Música 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 A mim dizer A mim de nós Pode ser E é mesmo assim Em evolução Eu posso ver você também E é mesmo assim A vida não presta Ela não gosta de mim Eu vendei Naquela festa Você fugiu de mim Eu vencei A vida não presta Ela não gosta de mim 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 Ela apenas muda a minha Oh, oh. Oh, oh. It was just my imagination. Oh, once again. Running away with me. Oh, oh. It was just my imagination. Running away. Yeah. A CIDADE NO BRASIL